Vem cá, vem comigo, vem comigo que tem informação nova. Ofensa entre colegas pode ser responsabilidade da empresa? Depende. Se a ofensa for feita por conta da relação trabalhista da empresa, existem alguns casos que a empresa pode ser obrigada a indenizar, outros não. Teve um caso famoso em São Paulo, que foi julgado até pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho, e lá ficou consignado que a empresa deveria indenizar a uma funcionária. Por quê? Uma das funcionárias foi falar sobre a demissão de outra funcionária. Só que essa funcionária, que foi demitida, não gostou. E junto com a sua mãe, que também trabalhava na empresa, bateram na portadora da notícia da demissão. E nesse caso, houve a condenação da empresa para que pagassem danos morais e indenização à moça que anunciou para a outra a demissão. Olha só. Então existem casos que a empresa tem que tomar muito cuidado para não ser processada e não ter que pagar a indenização. Esse foi um caso muito famoso que a gente teve aqui no Brasil. Fala para mim, você está gostando? Eu preciso saber. Comenta aqui. Aqui.